A medicina cubana é uma das medicina mais estimadas, acredito eu, no mundo inteiro. Vários países já contrataram médicos cubanos. Não contrataram não é só porque eles são ótimos, tem uma boa formação. Não, é só porque eles são mais baratos também. Então por muito tempo o governo cubano fez muito dinheiro. Só para vocês terem noção, o Brasil já teve parceria com a Cuba na parte da medicina. Angola já, e inclusive teve angolanos que estudaram na Cuba. Tipo, você vai num hospital que tem médico cubano, aquele é o hospital. E aqui em Angola não ficaram só na medicina, tem até professores cubanos também. Vocês também sabem que o Brasil é o país das oportunidades. Tem muitas pessoas que saem dos outros países para ir no Brasil para ter trabalhos não convencionais. Tem pessoas a virarem humoristas. Tem pessoas a trabalharem com o YouTube e a fazerem muito dinheiro, a terem muito engajamento. Mas também tem pessoas que saem de outros países para terem trabalhos convencionais. Então é o caso dessa cubana aqui. Então no vídeo de hoje nós vamos reagir e comentar o vídeo da cubana que o Brasil mudou a vida dela para sempre. Então se você não é inscrito nesse canal, se inscreva já nesse canal. Não esqueça de deixar teu like no vídeo. Salve Cleitons! Então como é que vocês... Não esqueça de deixar o like no vídeo, comentar o nome da tua cidade. E vocês já sabem como é que esse canal é. Esse canal é o único canal. Mas o único canal mesmo aqui no YouTube. Que sem mais... 3, 2, 1 e play! E aí gente, tudo bom com vocês? Eu sou Nadimora, com Ana Kim Mora no Brasil. E hoje como vocês podem ver, trago uma convidada muito especial. E o nome dela é... Melissa. E aí gente, Melissa é uma médica cubana que está no Brasil há quanto tempo? Faz 8 meses já. Calma, ela fala muito rápido. Calma, em 8 meses a vida dela já mudou. Incrível. 8 meses só e você fala o português tão bem. E ela fala o português e fala muito bem. Mais ou menos, gente. Ela está falando muito bem o português. Aliás, entende tudo. Você entende tudo? No vídeo de hoje nós vamos estar falando da vida pessoal de Melissa. A gente vai fazer várias perguntas. Como foi o câmbio que ela sentiu ao se mudar para o Brasil? Como foi que você saiu de Cuba? Sua primeira impresão? Tudo isso. O que ela acha do Brasil? Quais as suas comidas favoritas? Se ainda se acostumou ou não. Então se vocês querem, podem ficar aí até o final. Porque o vídeo de hoje está bom. E primeiramente, Melissa, se apresenta a sua idade. Ser caçada solteira? Fala aí. Meu nome é Melissa. Eu tenho 25 anos. A gente é caçado. A gente é marido dela. Essa bi. Por aqui perto, só que é meio tímido. Então não quis. Tipo, não quis não. A gente acha que a gente nem convidou. Não é. Nem convidou. Ela está aqui para contar o relato. Vai fazer 25 anos quando? É agora no 27 de setembro. Calma, mas ela é bem novinha. Novinha mesmo. Novinha, novinha, novinha. 25 anos. Está novinha ainda. Calma, já é uma médica. Não, meu Deus. Incrível. Nossa, gente, olha só o rosto dessa menina. Nem parece que tem 25 anos. Está muito bem cuidada, conservada. Ainda bem. Nem parece que vem de Cuba. Não falo nada. Não, não me parece que vem de Cuba. Eu acho. Não, ainda bem que você veio para cá. Tá? Porque, na verdade, se você não vem para cá, rapidinho aí, a cidade vai ficar muito rápido. Exatamente. Fala aí para a gente. Por que você saiu de Cuba? Qual foi a decisão que te levou a tomar essa decisão tão séria? Essa aqui, tipo, ela tem muito comportamento de angolano. Angolano é um tipo de pessoas, né? Que se ir para outro país, só ficar lá um bom tempo, não sei o quê. Meu Deus, vai te expressar totalmente Angola e tudo que há é Angola. Então, ela é esse tipo de pessoa. A forma como ela, as piadas que ela faz da Cuba e não sei o quê, é que qualquer angolano que está no estrangeiro faz também sobre Angola. Sério. Né, Sérgio? Como pode ser a sua família? Foi difícil, né? Porque a gente teve que deixar, como você falava, a família lá, tomar a decisão, né? Para procurar por um futuro melhor, né? Para a gente que estudou tanto, seis anos, a carreira de medicina, mas lá, agora mesmo não tinha muito futuro, né? Estava muito difícil para exercer lá. Então, a gente decidiu venir junto para cá. É o meu esposo. E daqui começaram a trabalhar em outras coisas, todo mundo sabe, mas você sabe que o princípio é difícil, né? Para procurar trabalho, por conta do idioma, né? A língua. Mas a gente vem encontrando, você vai familiarizando, você vai acostumando aqui, que é bem bom, é legal. Então, você só veio com o seu esposo, no caso? Sim. E sua mãe, toda a sua família está lá? Não, minha mãe ficou lá, igual com a mãe dele, o resto da família, com a cachorra. Você sente saudade? Sente saudade? Sim, a gente sempre sente saudade, mas é para um bem melhor, tá? A gente quer, depois, daqui a um tempinho, ficar todo mundo junto. Junto. Mas se Deus quiser, aqui no Brasil mesmo. Você está planejando trabalhar para trazer eles para cá, ou por enquanto não pensa nisso? Sim, eu quisera trazer eles para cá. No que dia você fala? Sim. É pelo WhatsApp. No WhatsApp, né? No WhatsApp é mais fácil, você sabe como é a conexão lá, muito ruim, né? Verdade. No WhatsApp é mais fácil. Meu Deus, por que ele falou tão mal da Cuba? Sério, tipo, nós abuelos somos mesmo assim. Assim, desse jeito, assim, mesmo. Então, você falou que é médica, né? Você graduou seis anos estudando lá. Sim, é seis anos lá. Meu Deus. Para ser médica gerada. Fala, como foi fazer a sua faculdade lá, sua experiência, como que era? Conta para a gente, porque, ó, se tem umas pessoas curiosas, é aqui, que está no canal Nádia Mora, e com certeza vocês estão muito curiosos em saber como que é ser médico, como que se tornar um médico em Cuba. Então, ela é médica, ela vai falar. Lá, depois você passa o ensino médio, daí passa, não sei como é que você fala aqui, sabe? Um escalafão, que bom ou não. É, tipo, é uma escala de notas. Quem tiver a melhor nota, passa. Isso, daí a gente, segundo o corte, pegou a carreira de medicina. A gente se conheceu lá. E você e seu marido, os dois são médicos, gente, muito jovens. Então, lá, a gente estudou medicina. É bom, no princípio era melhor, sabe? Porque daí, depois da Covid, nos últimos anos, foi bem difícil, sabe? Para fazer a prática no hospital e a escassez também dos recursos para trabalhar. Era mais difícil o centro de aislamiento, na Covid, mas a gente conseguiu terminar a carreira. E meu marido, assim, chegou a trabalhar lá no hospital, tudo certinho. Entendi. Uma pergunta que eu ia fazer, por exemplo, você morava na escola ou você viajava? Porque, na maioria das vezes, quem estuda medicina mora na faculdade, né? Sim, tinha muito amigo lá que morava na mesma faculdade, por conta de que não era, sabe, da mesma cidade, do centro, mas eu morava bem pertinho, quase na frente da faculdade. Ah, nossa, que top. E aí, você tem a esperança de trabalhar algum dia no Brasil como médica? Tem a esperança? Sim, é a ideia. A gente quer se reformar aqui, procurar um lar, trazer a família, assim. Existe essa possibilidade de algum dia revalidar o seu título? Sim, a gente trouxe tudo, né? Sim, a gente trouxe tudo, a gente só precisa, sabe, se inscrever na revalida. Tomar, tomar. Eu vou orar muito por você para dar tudo certo, né? Bom, então conta qual foi a sua primeira impressão no Brasil. Quando você chegou no Brasil, conta. Que você viu, tipo, qual foi a sua impressão? Bom, a gente quando chegou no Brasil, chegou a estado de Roraima. Roraima, Roraima. Ah, todos entram pelo estado de Roraima. É bem diferente lá, sabe? Sim, é mais, é, não é, tipo assim, não é comparado com os outros lugares do Brasil, né? Ah, Roraima é mais interior, né? Tipo, talvez por isso é que ela está se referindo a Roraima desse jeito. Ela é bem mais, é, ah, eu não sei falar, mas tipo assim, no Brasil tem estados muito lindos e Roraima é como se fosse mais simplesinho, entendeu? Tem poucas pessoas. É interior. Não sei qual o número de população, mas é bem pouquinha. E as pessoas só vêm soltando e passam por ali, né? É, entendi. Para ir para outros lugares. Mas a gente igual ficou impressionada porque assim, de vir de lá de Cuba e que era tudo mais simples, sabe? Sacar uma passagem para ir para o sul do país ou ficar para outro lado, a comida, tudo era normal. E aí a gente ficou chocada. E aí a gente ficou chocada. Tem um monte de comida, eu vi as lojas. Não, eu ia pegar o ônibus para vir para Manaus. Menina, eu entrei ali, como se fala? Quando a pessoa que falaram para mim na rodoviária, eu ia, nossa, é um ônibus normal. Quando eu vi aquele ônibus semileito, com água, banheiro, toda comodidade. A gente dormiu ali, sabe? Um ônibus de dois andares. De dois andares. A gente vindo no segundo andar. Calma, tem ônibus no Brasil que tem cama? Meu Deus. Eu também vim no segundo andar e tipo, tudo era chocante porque tudo, qualquer coisa aqui, gente, é muito diferente, né? E é novo para a gente. É, tudo é novo para a gente. E tipo, nós se assombra, se... Como se fala? Se impacta com qualquer coisa. Não sei se seja a palavra certa, mas tem mais ou menos isso. Bom, uma coisa que eu gosto muito é que Brasil, primeiro, é um país que é quase um continente, porque ali é muito grande, né? Não, isso não é verdade. Então, uma coisa que eu gosto é que você pode viajar por todo o Brasil, já seja de avião, de ônibus, sem nenhum problema. Você sempre quer ter dinheiro, claro. É verdade. Saca passagem, viaja, se quiser, tenha frio, gelado, vá para a Gramado, vá para o sul, se quiser, tenha calor, vá para Manaus, para a Capra. É verdade. E tu santo, tem de tudo. Tem alguns lugares que parecem a Europa, tem alguns que parecem mais a Isla do Caribe, e assim, é bom, é legal, é só que mais eu gosto. Que não tem que sair do Brasil para curtir tudo aquele que você sempre é. É verdade, né? No Brasil tem tantos lugares lindos, incríveis, tem desertos, praias lindas, tem lugares incríveis, cachoeiras. Sabe que aqui no meu estado onde a gente mora, mais para lá, tem cachoeiras lindas, você não tem ideia. Rios lindos, tem a praia, tem a montanha, tem tanta coisa. Tipo, é muita coisa no país só. Tem muito parque. Entendeu? Bom, eu gostei quase tudo, né? A variedade de comida, né? A variedade de comida, né? A variedade de comida, também que tá no mercado aqui, e a gente gosta muito da fruta. Eu gosto da fruta. E uma coisa que é bem legal, que você pode chegar no mercado e comprar todo tipo de fruta, não importa que época do ano. Nossa, eu falo isso muito no meu canal. Pode ser um abacaxi, uma goiaba, que tem bastante lá na curva, mamão, mas você pode pegar aqui também, comprar, além do maçá, pera, que ela não tem, né? É verdade. Que é difícil achar, mas você vai e compra o maçá, cola tudo. É, pra quem gosta de fruta, viver no Brasil, assim, é o top do top, né? Ah, uma coisa que eu nunca havia experimentado, eu gostei muito, fiquei viciada, nossa, é o pão de queijo. Nossa, eu também. Nossa, a primeira vez que eu provei um pão de queijo, falei... Não, eu quero provar o pão de queijo. E por que isso acontece com todo mundo, com todo estrangeiro, acontece isso? Tipo, você provou e falou com todo mundo, gente, mas o que que é isso? Não, o pão de queijo, que é bem legal, que eu gosto de salmão, é normal, mas eu não posso, mas depois... Depois, a gente vicia. Caraca, todo mundo fala a mesma coisa, como é possível isso? Eu acho que, tipo assim, o sabor é estranho um pouco no pão de queijo, mas você pode passar a sepemar. É o que eu falava, você termina sendo que é... Uma coisa que vicia. É bizarro isso. É, acontece igual com a farofa. É bizarro, não, mas a farofa, eu provei pela primeira vez, eu gostei, mas agora o pão de queijo, eu sentia, na verdade, eu sentia nojo, sei lá. Tipo, você... Gente... Não, eu quero ainda provar o pão de queijo. Você pode comer isso. Aí, eu, todo dia, eu comendo pão de queijo, sabe? Quando não tem pão de queijo, eu fico nervosa. Você voltaria a morar em Cuba? Você voltaria? A gente realmente tem a saudade de algumas coisas além da família, sabe? As coisas que fazia quando era criança, sabe? Só que tudo isso mudou muito, sabe? O país já não é igual, mas por conta dessa gente não... não quiser voltar pra lá, morar. Mas sim, talvez, visitar a família, mas eu acho que meus planos é melhor trazer eles pra cá. Com certeza, com certeza. Eu acho, Melissa, que lá em Cuba, as coisas, todo dia, vai, tipo, piorando. Não é que uma coisa melhorou, você nunca vai ver. Nossa, melhorou isso, piorou isso. É Angola. Gente, todo dia piora. Todo dia o valor do dólar é mais alto. Todo dia a comida sobe de preço. Todo dia é pior pra você arranjar, tipo, um desodorante, um sabonete, a necessidade básica. É difícil arrumar as coisas lá que não é luxo, sabe? É normal o dia a dia que você precisa e é bem difícil. Ah, finalmente tem um país pior que Angola. Tipo, assim, tem muitos aspectos de Cuba que são iguais com Angola, mas essa precariedade de Cuba supera a precariedade de Angola, sinceramente. Se é mesmo isso do jeito que eles estão a falar, a Cuba é do pior. Não dá. E agora a gente morava lá, a gente se acostuma um pouco a viver com um pouco e tal. Mas agora que você está no Brasil, você já tem um estilo de vida diferente. Morar em Cuba? Não dá. Em Cuba? Não dá. Você não se acostuma, gente. Você chega ali e fala, nossa, como é que eu consegui viver tanto tempo aqui? Coisas que eu podia fazer também aqui, que é lá na Water, cartão de crédito. Não? Comprar coisa pela internet, que delícia. É melhor você estar trabalhando quase sempre, mas você consulta aí pelo aplicativo que você está procurando e compra ele e daí vai direto na sua casa. É bem rápido, ela não tem, sabe? Calma, até isso, não tem na Cuba. Também. Meu Deus. Ela morava em Curitiba, tá? Os oito meses que ela está aqui no Brasil, morava em Curitiba. Agora veio para Espírito Santo fazer companhia. Mas ela vai trabalhar aqui no Espírito Santo, ela e o marido dela. Vamos trabalhar como médicos. É por isso que ela está aqui. E você gosta mais de lá ou mais ou menos? Fala a verdade. Você senta mentira nesse canal. É que eu gosto muito de frio, sabe? O clima frio, mais tenso. Eu também, prefiro o clima frio. Tem que ter coisas ruins, sabe? O clima era melhor para, sabe? Dar uma caminhada, passear em um parque, mas era muito ruim nossa, a gente ir para limpar a casa, lavar a roupa, fazer as coisas para... Para acordar, eu queria trabalhar e tomar banho às 11 horas da noite. Gente, com 3, 4 graus é difícil. É complicado. Mas aqui é um pouco mais confortável, sabe? Para trabalhar, para ir para a praia, era impossível. Você vai gostar mais daqui, pode ficar tranquila. Gente, quando eu fui a Curitiba, eu peguei um grau. Um grau, mas tipo, rapidinho foi subindo, né? Mas um grau. Acordei com um grau. De manhã. De manhã. Tem muita neblina. É o pior, eu acho. É muito perigoso também. Fica muito úmido a casa, a roupa e é bem perigoso na rua. Verdade. Verdade. Você viu como o pessoal daqui celebra o Natal, o Réveillon? Eu cheguei aqui no Brasil, pleno Natal. Eu cheguei o 23 de dezembro. Sabe o que faz os dias do Natal. É bem perigoso. Você já assistiu o vídeo até aqui. Melissa, você gosta então do Brasil? Gostou daqui? Eu não vou fazer essa pergunta para outra. A gente se acostumou. Gostei. Amei. Então, é isso, gente. Isso é importante. Então, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Beijo e não se vê daqui uns dias com um novo vídeo. Tchau. Então, comenta aqui qual é o clima que você prefere. Se você prefere o clima frio ou quente. Para ser sincero, eu prefiro o clima frio. É melhor para mim. E se você gosta do pão de queijo, também comenta aqui. Não esquece de comentar aqui qual é a comida típica da tua região. Isso é muito importante. Amei. Imagina. Talvez a outra pessoa vai ver. É da tua região. Vai comentar. Vão se seguir no Insta. Vão fazer um filho com o nome Cleiton. Cleiton formando o casal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo. Ficam bem. Se cuidem. Deus vos abençoe. Tchauzinho.